A paz do Senhor Jesus, amém? Jó capítulo de número 14 e versículo de número 7 diz assim Porque a esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos, amém? O Senhor me trouxe aqui para te dizer que ainda há esperança Ramandarastui, para essa situação que você está vivendo aí Talvez você está olhando e dizendo, irmã, mas a árvore foi cortada Ramandarastui As esperanças, as expectativas, aleluia Muita coisa foi perdida, não é verdade? Ramandarastui No meio do caminho, muitas coisas, aleluia, ficaram para trás Muitos frutos caíram, as folhas caíram Ramandarastui Só restou mesmo a raiz Mas Deus está dizendo, é dessa raiz aí Que eu faço nascer novamente A esperança que eu faço nascer novamente uma árvore Aleluia, o cheiro das águas, ela vai voltar a brotar A fonte de água viva Oh meu Deus Eu vou profetizar na tua vida Jesus, a fonte de água viva está passando hoje Tu crê que ela está passando, está regando essa árvore aí na tua vida Tu crê que ela está passando e está mudando o teu cenário Tu crê que ela está passando hoje, aleluia Está trazendo vida novamente para a tua vida Eu não sei o que foi Aleluia, que te deixou tão abatido Tão triste pensando que não tem mais jeito Que Deus não pode mais operar neste lugar Que o milagre não pode mais chegar Que a árvore não pode mais florescer E nem frutificar E Deus me trouxe aqui na autoridade Do nome de Jesus para te dizer Vai frutificar Vai crescer, vai dar fruto, vai dar folha Aleluia, vai ser verde, vai ser viçosa, vai ser bonita Vai voltar a badarastu e decanta Até vida novamente na tua vida Deus está lhe dizendo Não importa Quanto tempo tem que a tua árvore foi cortada O que importa É que hoje, se tu crê A fonte de águas vivas Passa por você E renova tudo Receba um tempo de renovo Em nome de Jesus, que Deus te abençoe